E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Como eu disse a vocês, eu vou filmar agora cada trechinho de cidade aqui, né? Passando aqui em Ibiquitinga. Quem chegou agora, meu nome é Brito, temos Biz, Brois, Renegade e S10. Todo dia eu filmo tudo aqui. Motovlog, oficina, tudo, tudo. Ah, vamos nessa! Nossa, eu acho que é de baunilha, olha aí. Quer não, quer? Uma viagem, eu ia dizer sem destino, né? Mas dessa vez a gente marcou. Vou me dar piscina agora. Ibiquitinga. 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 Água? Quer? Morada nova, né? Morada nova, a gente repõe aí o que quiser. É isso aí. Até a próxima cidade. Eu gravei, depois eu mostro pra vocês. Uma rede que eu tô contando aqui a elas, pessoal. Que eu armei e me imbalancei tudo aqui dentro. Foi aqui o dia do som do Malévola que eu falei a vocês, lembra? Eu vinha freando aqui no quebra-mola. Aí, galera, passando aqui mais um povoado aqui. Já rodamos 56, tá fazendo 16.3. Acendeu o farol, né? Eu gosto de deixar o brilho no meio. Ó, o máximo. Deixa aqui no meio, ó. Tá com toda a camisa aqui. Tá de pirona. Estamos aqui a uns 15km de morada nova. Acho que é terra dos vaqueiros. Coloquei aqui a 4K30. Os dois takes anteriores. E Vico e Tinga, né? Estava em Full HD 60. Eu não sei como é que o YouTube aí vai ler, né? A edição. Só informando mesmo. Não sei se vocês ligam pra qualidade. Eu acho que a noite tem que ser 4K, né? Pra tentar definir mais. Chega lá. Vou postar esses dois vídeos de hoje. Aí, pronto. Aí, galera. Morada nova. Acabou de chover, ó. Estou viciado nessa música aqui. Iguinho e Lulinha. Ó. Muito show, viu? Já tomou? Já tomou? Já tomou o remédio? Ah. Olha, choveu agorinha, agorinha, agorinha. Ó o cheiro, tá, hein? Temperatura deve estar 28 graus. Deixa eu olhar pro teu lado. O pôr do sol aqui à direita tá muito legal. Pra cá, pro lado da encrenca. Legal, viu? Já é 6 e 2. E ali dá um dia. É 6 e 4. 067, né? Olha, vem cá, vamos. Olha, vem cá, vamos. Deixa eu olhar pra cá. Deixa eu olhar pra cá. Não. 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 Porque eu não sei tá. Não sei. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Eu ia botar em cima Mas eu imaginei Tem três vagas aí Ela quer deitar na bolsa Não sei A almofada está por aí? Tem trazido o travesseiro Dois, três, né? Tu lembra que no Cruze A gente sempre pegava os travesseiros? A gente ia Passamos um mês indo por pouco Em Fortaleza E andando também Aí a gente pegava Dois trovesseiros Não sei se o GPS vai mandar Eu ir por fora, pessoal Mas Eu acho que vocês lembram, né? Eu vim com a lawana Eu falei É uma girafa ali dentro Tinha uma Um pássaro, né? Uma estátua grande Eu acho que nesse pássaro A gente vai passar Falta dois km Um pássaro Vamos lá, vamos lá Tá aí, morada nova A esquerda mais uns 10km Repetindo pra vocês Tem aquele hotel lá, bonito, viu? É tipo Tem uns Os tobogã, né? Tem uns 3 brinquedinhos de água Não é um beach park da vida, não, mas Aí tem a tirolesa Tem um açude grande A pandeironei de Morada Nova Próxima cidade Pra abastecimento de água O combustível roda 300km ainda Tem um posto aqui Tem outro na saída Quer água? Quer ver aí? Era pra ter colocado ali Isso aqui tem muito posto aberto, mas E temos 300km Mas cheia, cheia Tem que ir de todo jeito Cheia a gente cruza o mundo Aí tem um posto fechado no sertão Como eu disse, não é sertão, né? Vai ter muito Aqui é um posto, aí é novo e é grande Vai ser aqui, vamos inaugurar ele Olha o tamanho desse posto Nossa É pra carreta mesmo, viu? Diesel 6,95 Tem um ar aqui Do Hilux Ou é do Renegade De enfeite aqui, ó Diesel S500 Ainda existe E o S10 Pousado, ó Com as sombrinhas e tudo 6 carros brancos ali de baixo 3 argo 3 gol Aí, galera Estamos enchendo novamente aqui Fizeram agora, não foi aqui? Construíram agora, não foi? Não, mas não sei Eu não tinha visto Não Que xadar Isso é pra vender? É Da Hilux 6,70 Tá bom Tô usadando aí, viu? Conveniência Vou deixar Tem água aí no carro Deixar lá pra frente Tô cheio, viu? 4 É esse aqui? É esse Arredondo 65 Não é espuma, não? É, tinha meio tanque É isso mesmo Tá bom 160 Falta 15, né? Obrigado Obrigado Vamos lá Quantos litros? Pegou 65 Quase dava 2 a ela Ela zerou Olha o trem da alegria aí, ó Vai subir Aqui no painel Não subiu nada Disparou lá Tá subindo? Tá subindo? Tem que saber que macacada é essa Só pode ser espuma E aí? Voltar não? Não Pode ser espuma Tem umas mães que apertam o controle e passam só um pouquinho Não sei Falta três palitinhos pra encher, ó Mandei encher e disparou lá Foi espuma Ela botou no máximo A espuma bate na boca da bicha É posto também, é? É Cheio Em vídeo de canto, ó É não, é? É a Betânia De leite Limoeiro é a próxima O girador à esquerda, né? E vai ter uma O pássaro branco lá O pássaro branco, né? Uma Uma pomba, né? Pomba branca Ó É, realmente parou aí Faltou três palitinhos pra encher Faltou três palitinhos pra encher Deve ser Deve ser farol acesa, alguma coisa Aí a gente vai pra Sérgio Limoeiro Tá mandando dobrar à esquerda E aí que a gente tá aí Motel Jaguaretama direto Eu acho que é farol aceso Lombado, alguma coisa Olha aquela Eu imaginei maior Pra mim era essa peça todinha, entendeu? Hotel Mariana Pousada Rádio do Sol Propaganda da minha também, né? Que é isso, hein? Botei na geral total Clica na tela Que nem que a navegadora Mas não sabe ainda Lá em cima o primeiro Lá É se estraça em R Pronto Só pra mim ver o trajeto todo Pronto Aí sim Até a próxima cidade, pessoal Aí galera Passando aqui já em Limoeiro do Norte Tá longe ainda Ainda tem uma cancela aqui da polícia Vamos pegar um girador à direita Será que a gente vai entrar à direita ou direta? Eu acho que é à direita Pra russas Eu acho que é agora aí, ó A cancela da 60 por hora Chega lá Postar esses dois vídeos de hoje Descarregar a câmera Eu acho que tem giga Eu posso passar pro teu celular Posso passar pro meu Pro Mac Eu vejo a hora de chegar Aquela base vai chegar depois Chegou na OLX Bem baratinha aquela base, ó Cento e pouco, já Aquela base das três baterias? Aquela base das três baterias? Aquele dia em Fataliza foi quatrocentos e tanto Achei na internet Cento e sessenta Vai chegar Aí eu posso trocar os cartões Passar pro Mac Direto Aqui eu tenho que passar pro iPhone Do iPhone e passar pro Mac Tá aí, galera Já já tem um Tá longe o girador? Eu tava olhando o que? Tá certo? Aproxima É Eu vi aí Vou ajudar esse km Tá aí a placa, ó De Moeiro 14 km Bolsas deu o que? Três? Trinta e dois? Só isso? Era não Ó, mandou ir pra esquerda Limueiro é a direita agora, pessoal Tem um novo hospital aí Regional, né? Igual aquele lá de Quixaramobim Lá é o hospital regional Do sertão central Aqui eu acho que é o hospital Regional Vale de Jaguaribe Não é bom dar um zoom total aí, não? É pra cá mesmo? Vai Mas tem por dentro também, hein? Tira o zoom, tira o zoom É Pegar pra cá Estranho Aqui eu acho que vai sair O regional da Vale de Jaguaribe Eu acho que aqui a esquerda vai sair lá no Cacique Se eu for muito direto, né? Mas eu acho que vai ter um outro balão Um outro girador, né? Aquele posto lá, né? Ou não? Hospital Regional Vale de Jaguaribe Nossa Aquele lá do Quixaramobim Ia ser lá, né? Mas é um pulo É dez minutos, né? Asfalto novo Tá pintado Tá sem tartaruga Eu acho que vai ter um outro girador lá, pessoal Se não for Né? É assim, dezesseis? Não tô entendendo, não Na minha mente, a gente vai sair lá no Cacique Naquele posto lá Antes do Chorozinho E depois já é o cara, né? É o triângulo Deixa eu tirar o zoom de novo aqui pra ver Rzama tá nova Nossa Não tô entendendo nem nada Se a gente tá indo ou voltando É voltando Não, perder não perde não Mas é que eu tô Com o meu radar aqui na mente que a gente cria, né? Bicho ao par Espinho O nome do povoado Aqui é a BR-116, né? De acordo com o GPS Aquela saída lá de Fortaleza Pra trás vai até São Paulo Eu acho que vai até o Rio Grande do Sul lá Acaba A cidade é Jaguarão É Jaguarão, parece A última cidade que acaba a BR Não sei se tem outro nome Ou é só Jaguarão Ah, tá novinha, viu aqui? Se for BR Acostamento Tá zero de tudo Falta só os brilhantes As tartarugas A breve Vamos lá. Vou pegar um desvio agora. Divisa de Russas e Limoeiro. Limoeiro do Norte. Direto é Russas, que eu queria mostrar Jararaca, mas talvez de volta. Tem umas plantas muito bonitas lá na avenida, mas os GPS estão mandando tudo para a direita. 10km a menos, né? Pelo GPS eu vou entrar aqui a uns 1km. Asfalto bem feito, né? Com acostamento. A faixa amarela é longe de uma para a outra. Aí, ó. Vou entrar direito agora. Deixa eu baixar o brilho aqui da tela. Não sei se a câmera aí está pegando. Aí, ó. Aí. A CIDADE NO BRASIL 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 É... Vi uma entrada aqui Eu olhei aqui o GPS É direto A direita onde seria? Limoeiro Limoeiro voltando Deve ser o tabuleiro, né? Olha aí, galera A placa aí, ó Divisa 41KM Barauna 55 Mossoró 84 Aqui eu acho que é Kixaré, né? Dois quilômetros Os postes me lembrou A entrada lá do Picos Lembra que tinha uma fileirona de poste? Lembra, Caba? Outra ponte Tinha uma fileira de poste em Piauí? Que leve Se eu achar uma Jeep por aí Eu vou comprar uma paleta Tá sentindo toda É... Não tem água essa E é bem fininha aqui no GPS À esquerda a placa tá escura Igreja Matiles As russas direto Nós vamos direto, né? É uma cidade ali à esquerda Cheia de poste É pra ser Kixaré Dois quilômetros 29 quilômetros Nem entramos ainda Não tinha placa entrando Não tinha muito poste ali à esquerda Falou dois quilômetros Pode ser que ela pegue ali tudo, né? Olha, ó Tem luz ali, ó A fileira de poste 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 ali, ó Deve ser um canal, alguma coisa Um S10 Passou por nós Vai ter outro triângulo, ó Vamos dobrar direita Lá no GPS Eita Na iluminação? Bora ver Bora ver Sete horas, pessoal Só pra fazer eventos pra vocês Claro que eu Eu tenho desejo de andar um pouquinho, né? Uma vezinha por ano eu faço uma dessas Comecei a fazer, né? É, eu acho que não Vamos passar dentro de Kicharel Rursas reto, ó Ainda tá em... A gente tá em... Em chance de ver rursas, parece Que é? Vai ter sábado, viu? Tô vendo uma casa ali Aquelas luzes Fizeram esse Porsche Pensei que era uma... Uma arquitetura, né? É a fileira da Avenida da Avenida É Cuidado, estrada... Com entrada e saída de veículos Top Top não sei o que É uma fábrica aí Top choice René Black Cortando o Ceará Outro René Black branco aí René Black não, né? Não é Black Eu fiz um vídeo meio-dia Eu nunca pedi nada Eu tinha pedido aí Um, cinco O pessoal quisesse ver Naquela transamazônica Que lá que eu te mostrei Eu ia pegar aquilo ali todinho Tem uma... Tem uma BR aí só de lama, Capa As motos, ônibus Aí esse bipzinho aí Avisando alguma coisa Algum retorno, algum... Eu ia enfrentar aquela... Aquela bicha lá, viu? Vocês veem a rede armada aqui dentro Balança e tudo Deita os bancos, Capa? Vai e arma a rede aqui E ali na tampa do porta-mala Aí se balança e tudo aqui dentro Eu armei duas vezes Uma vez lá em casa para fazer vídeo E agora lá na Fernanda Aí, ó... Tá mandando fazer um super retorno, ó Uma esquerda, uma montanha, não sei, ó A gente vai subir uma serra, será? Olha a torre ali, ó Aqui, Antô Ai, ai, ai Tem uma barreira aí de cimento, ó Tu lembra quando a gente vinha com a S10 Branca? Olha aí Brauna, Mossoró, Rio Grande do Norte, Tomé Parauna Aí a gente foi no Jazeiro uma vez Pegar uma máquina de academia A S10 Branca A gente... Oita A gente vinha pesado, tu lembra? A S10 eu não vinha aqui, ó Vum, 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 vum Vem pra cá, né, parceiro Eu acho que vai ser O que é essa arquitetura aí que eles sempre botam? Botadora Que a gente faz isso aqui tudo de moto, cabra? Não acredito que eu já fiz de bici Tomé, Barauna Um posto aqui do lado Pensei de ser bom encher, ó, viu? Já tá meio tanque Parece um... Olha aí Nossa, aquela torre de ponte, cabra, ó Que lindo, cabra Ali embaixo, olha ali, Jazeiro Aquela estrada que a gente vê, ó Olha ali Olha ali Olha o que xeré é o tamanho Que a gente não viu nada, ó Olha lá pra trás, cabra Hã? Olha aí, Jéssica Divisa 32km Olha aí que xeré como é grande Olha, olha, nossa senhora Olha ali O horizonte todo E a gente pensava que era Vale a pena, né? Vale a pena... Vale a pena... Ei, vale a pena entrar aí de volta, viu? Tá vendo aí o tamanho? Olha aí Aí dá, aí dá quatro que já dá Dei vontade de mijar e parar A Jéssica tem medo de tudo Eu vou já reparar e urinar aqui Nossa Tenta olhar lá pro porta-malas, tudo, gente Ei, de volta eu entrei... Olha ali De volta eu entrei, viu? Que xeré, rapaz Tu é doido Tu tá vendo? Abismado, pessoal Bom, galera, é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo No próximo eu vou fazer do mesmo jeito, né? Fazendo os cortes Vou começar da divisa do Ceará e Piauí 32km Está faltando Temos vídeo todo de onze horas, dezoito horas, vinte e três horas De volta eu vou tentar parar nesse que xeré aí O meu Instagram é brito também do YouTube É nós, estamos juntos Tchau, tchau E é movimentado aqui, viu? Valeu, pessoal! Tchau, tchau